O ataque é mais virulento hoje, e todos os governos criticam a imprensa, isso é da natureza dos governos, da mesma forma que a nossa natureza, Josias, é ficar ali botando dedo na ferida, botando dedo na ferida, e aí é claro que os governos não vão gostar desses colocadores de dedo em ferida, mas a gente, esse é o nosso papel, nós somos parte desse sistema respiratório da sociedade, e a gente vai continuar fazendo isso, né, e os governos vão continuar reclamando, reclamando, reclamando. Tem os governos, tem governos que reagem de maneira diferente, eu acho que o governo Fernando Henrique reagiu de maneira diferente do que foi o governo, os governos do PT, e que agora o governo Bolsonaro. Eu quero dizer que é principalmente assim, eu, no caso do governo, nos governos do PT, eu me fixei nos erros econômicos, que foram erros econômicos, alguns ambientais, como Belo Monte, que eu escrevi bastante contra Belo Monte, mas eu fiquei alertando, olha, isso vai dar recessão, isso vai dar inflação, isso vai dar recessão, isso vai dar inflação. E eu fui muito criticada, e aí fiz um livro chamado A Verdade é Teimosa, em que eu mostro que, infelizmente, deu recessão e deu inflação ao final do governo do PT. E, mas eu acho que não, a gente não pode fazer uma equivalência, e eu acho isso desde o começo, não estou dizendo isso agora. No dia da, ao final do primeiro turno, eu tinha que fazer um comentário, naquela manhã, já à noite, meio endormida, né, porque a gente ficou acordado para ver tudo. Enfim, de manhã cedo, estava lá no Bom Dia Brasil, e eu falei com todos os atletas o seguinte, não há uma equivalência, porque o PT fez várias coisas das quais eu discordo, mas ele respeitou o jogo democrático. E o governo, e o Bolsonaro sempre fez a apologia da ditadura e da tortura. Então, eu nunca achei que houvesse equivalência, eu nunca disse que havia equivalência, e eu sei que vou apanhar dos dois lados o tempo todo, acho que a violência é maior agora, e acho que a existir dentro do Palácio do Planalto, um gabinete com pessoas pagas pelo nosso dinheiro, cuja função é disseminar ódio e mentiras, é absolutamente intolerável. É absolutamente intolerável, né, isso chega num nível, numa proporção, acima do que é imaginado. Então, sim, não só não há uma equivalência, como eu acho que os ataques do governo Bolsonaro, por saírem de dentro do Palácio do Planalto, é ainda mais destruidor. Nós pagamos com o nosso dinheiro, nós estamos pagando a máquina do ódio.